Opa, beleza? Aqui é o Gabriel Brink, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou testar com você o Battlefield 2042. Galera, esse jogo saiu agora em Open Beta, nesse final de semana que eu tô gravando esse vídeo. Hoje, domingo, é o último dia da Beta. Eu tava jogando já ontem, joguei bastante, tentei arrumar uma boa configuração pra rodar aqui com o meu setup. Eu tô usando uma 1060 de 3GB, junto com um Intel i5-7400 e 16GB de RAM. Rapaz, vou te falar que o jogo não é leve, mas eu tô aqui pra te mostrar hoje como que roda esse jogo nessa configuração. Então, já tô com o game aberto aqui, bora rolar. Já tô com o game aberto aqui, vamos encontrar uma partida, já mostro pra vocês qual a configuração que eu tô utilizando. Lembrando que eu tô gravando utilizando o NVIDIA Shadow Play, Então, a imagem que você vai tá vendo aí, vai ter em torno de 5, até no máximo, 10% de performance no FPS vai ser deduzido por causa do software de gravação. Mas pra tentar compensar um pouquinho isso, eu fiz um pequeno overclock na placa de vídeo, coisinha assim, mínima, tá? Só pra dar um pouquinho dessa compensada. Normalmente eu trabalho com essa placa de vídeo com clock de 1900 MHz. Vocês tão vendo aí que ela tá trabalhando em torno de 2025 MHz. Essa vai ser a média que ela vai ficar oscilando. Eu deixo um pequeno overclock pra ver se ajuda um pouquinho na hora do desempenho. Então, bora de enrolação, bora pro game. Conquista, jogar. Aqui mesmo eu já consigo mostrar pra vocês, eu vou cancelar aqui a busca, já consigo mostrar pra vocês qual a configuração gráfica que eu encontrei que ficou com o melhor desempenho, tá? Não esperem muita coisa, tá? Essa placa já é um pouco antiga, mas o maior problema aqui não é a placa, é o processador aí, vocês vão ver nos testes. Eu estou aqui, o Afterburner tá bem em cima, mas dá pra ver geral, ó. Vou aqui em Display. Tô jogando em Full Screen 900p. Eu vou mostrar pra vocês como que ela roda também em Full HD, mas não ficou interessante. Se fizer essa divisão 9, que é o padrão que vem no jogo, eu desativei alguns recursos aqui, ó. Vou desativar o Chrome Collaboration, Filme Grain, Vignette, Lens Distortion, que não é tão pesado, mas acaba tendo impacto no desempenho. Qualidade gráfica, tudo no low. Se tivesse um ultra low, eu iria colocar, acredite em mim. Escala de resolução dinâmica, desabilitado. V5, vou deixar ele desabilitado. E é isso, essa é a configuração que eu vou estar jogando. Vamos jogar aqui, clicar em Play, achar uma partida e eu já volto pra vocês. Bom, galera, carregou aqui o game. Já tô aqui próximo do ponto aqui de captura. E, ó, vocês podem ver já pelo desempenho do MSI After Banner. Parabéns. Uuuh! Ai, morri. Pronto, já comecei bem. Comecei morrendo, muito bom. Mas vamos analisar os dados que é isso que importa aqui. Vocês podem ver, ó, que o CPU, ele tá 100% cravado. Esse jogo também tá muito pesado para CPU. Em geral, BF, né, sempre foi um jogo muito pesado para CPU. Os caras tão capturando aqui, ó. C1, eu vou aqui na C2. Na C2, pega os caras pelo flanco. Ó, estratégia. Mesmo jogando ali a 20 FPS. Meu Deus do céu. Vou pro cara aqui. Meu irmão, tu morreu com um cara de 20 FPS, cara. Respeita. É o quê? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou nascer em um lugar que tá um pouco mais tranquilo. Por exemplo, aqui no helicóptero. Tranquilo nada. O cara ali, o cara ali. O cara ali. Ai, beleza. Vamos ver a panorâmica aqui do jogo. Olha que jogo lindo. Umas travadas, como já era esperado. O processador não se aguenta, tá? Pelos testes que eu tava fazendo ontem e hoje, o que eu já posso afirmar pra você? Qualquer processador abaixo do i5 de sétima geração, eu não recomendo de forma alguma que você utilize pra jogar esse game. Porque o seu desempenho não vai ser nem um pouco interessante. Vocês podem ver, ó. A placa de vídeo, ela ainda tem uma margem. Agora o uso de processador caiu um pouquinho. Em torno de 98%. Mas, a placa de vídeo não consegue extrair 100% porque o processador não deixa. Então, nesse caso, o fator limitante está sendo exatamente no processador. Vou tocar ali atrás. Eu acho que tem mais gente, hein? Vamos ver se eu consigo matar ele. 20 FPS. Parece que essa região é mais pesada do que as outras. Acredito que é por causa dessa fog aqui que tá nessa parte. E a placa de vídeo fica nisso. 70%, 75%, ela sobe um pouquinho, às vezes, dá um pico. Mas, em geral, ela não consegue manter esse 100% de uso porque o fator limitante está sendo o processador. Eu acredito que com o i5 aqui, já de nona geração, esse cenário já salteve completamente. É claro que eu tô forçando a barra porque nem nas especificações mínimas do próprio Battlefield 2042 eles falavam desse processador. Aqui é um teste, exatamente, com a máquina que eu tô utilizando. Infelizmente, eu não vou ter outra máquina agora para testar, fazer um comparativo com o i5 de décima, décima primeira. Ou com o Ryzen. Vou colocar ali. Opa! Mas eu vou pegar ele. Batei! É o que, rapaz? Fácil. Tem mais gente aqui? Tá, eu vou para um ponto, tentar pegar aquele carro. Vamos tentar chegar num ponto onde tem mais players. Porque nessa região aqui, eu tô alagando bastante. Vamos ver onde que tá o ponto aqui mais próximo. A gente tem que ser para o outro lado. Ó, o jogo começa a bugar. Às vezes, quando eu spawno, o jogo, ele aparece sem arma. Ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Opa, opa, deu a volta? Tá querendo dar a volta, é? Não, deu o cara. Opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui. O cara aqui. Ah, aliado. Não, cadê ele? Ah! Matou? Matou. Matou, acho que matou. O cara ficou traumatizado por ver um... Alguém com... 15, 20 FPS atirando nele. Ele morreu de susto. Mas vamos lá, vamos lá. Não vou mentir, tá? Eu estar gravando pelo NVIDIA Shadowplay, tá tendo um impacto sim na performance. Ontem, quando eu tava jogando, o jogo não tava fluido, não tava bom. Mas eu tava conseguindo rodar a 30 frames constantes. Só que ele dá muito stuttering. O que é o stuttering? É basicamente quando o processador não consegue instruir a placa de vídeo em todos os seus quadros. E o que acontece? Ele começa a dar micro-travadas. Isso é um stuttering. A partir do momento que você vê ali, 34 FPS. Mas a sensação que eu tenho, e eu acredito que vocês estão vendo esse vídeo também. Vão ter essas mesmas sensações que eu tô falando. Que não é de 30 quadros. É de menos. Por quê? Tá travando. Isso trava muito. Porque o tempo de resposta pra se gerar esse quadro tá muito grande. Bom, vamos chegar aqui no ponto. Ver se ele consegue capturar. O último BF que eu joguei mesmo foi o BF4. Eu tô com o BF1 aqui no meu computador. Vou trazer os testes pra você. Nessa configuração, o BF3 e o BF4 nunca tive problemas. Sempre conseguiu rodar de boa. Mas lembrando que aqui eu tô com tudo no low em 900 pixels. Full screen gravando pelo Nvidia Shadowplay. Gabriel, eu tô com uma 1060. Você me recomenda esse jogo? Olha, eu recomendo porque o jogo é muito bom. Pelo vídeo que eu tava vendo a galera que tem um hardware mais potente que tava jogando. O jogo, aparentemente, ele é muito bom. Mas aí tem um ponto que a gente tem que levar em consideração, tá? Que tem que tirar um pouco do peso. Ai, 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 ai. O cara me viu. Eu não vi ele. O cara vai aparecer aqui. Aita, meu Deus do céu. Não tem como acertar o cara. Nossa, o cara tá quase morto. Doze de vida. Esse é um beta, tá? Quando esse jogo for lançado, muito provavelmente, eles vão ter tests, vão ter atualizações. Eu tô com os drives de vídeos atualizados. Não tem mais nada aberto no computador. Literalmente, não tem mais nada aberto no computador. É só o BF. E o MSI Afterburner. Vou spawnar aqui. Vou colocar uma Snipe. Pra você ter uma noção de como que funciona com uma Snipe. Vamos lá. Vamos colocar aqui uma mira. E tá aqui. Tô aqui, ó. Vinte e poucos FPS. Não é um desempenho satisfatório pra nenhum jogo de FPS. De forma alguma. Ainda mais, jogos com... Nossa, meu Deus, que bala. Que bala, meu filho. Você morreu pra um cara com 20 FPS. Com uma bala dessa. Desinstala, meu amigo. Aí vai ver o cara que tá com 10 FPS. Bom, vamos lá. Vamos tentar capturar aquele ponto. Parece que tem uma galera ali. Eita! O foguete vai lançar. Vamos chegar mais perto. Vamos chegar mais perto pra ver o que acontece. 20 e 9 quadros. 30 quadros constantes. Lançou o foguete. Lançou o foguete. Ao vivo. Ao vivaço. Olha o cara ali. Olha o cara ali. Nossa, meu Deus do céu. Ele foi literalmente explodido. E o foguete tá lá. Vamos chegar mais próximo ali da base de lançamento. O tanque aqui tá quase explodindo. Aí, tá. Tá tirado de mim. Tirado de mim. Recua. Elemento de fogo. É muito pesado pro cara em cima do Fred. Nossa, também. Tá bem bonito. Também gostoso. Quase 12 GB de memória RAM. Eu acredito que 6 GB. Aliás, 8 GB pra um jogo desse. Não pode nem ser cogitado. Tá. Então, assim. Se você tá com 8 GB de computador. Esquece. Tá bom que o jogo ele costuma alocar mais memória do que ele realmente precisa. Mas, dificilmente 8 GB não vão ser suficientes pra um jogo desse. Até porque o padrão hoje no mercado dos jogos de lançamento já são 16 GB. Agora, ó. A placa de vídeo. Ó. É interessante. Agora. A placa de vídeo bateu 99%. A taxa de quadro foi pra 40%. 40. Ó. De novo, ó. 98, 99. Aí cai. Aí cai. E a taxa de quadro volta pras 30. Se eu tivesse com um processador. Um i5. De décima. De décima primeira. Um Ryzen. De segunda. Terceira geração. Eu acredito que essa taxa de quadro. Ó. Travou. Voltou. Mega stunter aqui. Vamos alterar as configurações gráficas agora. Só pra você ver o que que acontece. Eu vou colocar parado aqui. Topo aberto mesmo. 30 FPS. Tá. Vamos alterar. Vamos colocar. Options. É o menu do telefone pra carregar. Vamos colocar em Full HD. Full HD. Tudo no low ainda. Vamos ver o que acontece. Full HD. Demorou bastante pra aplicar. Tá aqui. Full HD. Agora em Full HD. A taxa de FPS. Se manteve. Na verdade. Tá. Então aumentou um pouco. Agora que incrível. E aumentou o uso da. Do. Da placa de vídeo. Tô agora. Chegando a 99%. Foi. O negócio. Deu. Um super stunter agora. Foi pra. Foi pra 1 FPS. Eu que imaginava. Que faz. Minima e low. É. 1% low vai tá lá. Mínima. 1 FPS. Ai caramba. Tá aqui. Eita. Esconde. Tá aqui. Tadinho. Minha sniper faz nada com isso. Mas olha que interessante. Mesmo com uma resolução maior. Agora o. Tá aqui. Tem o cara aqui. Ai. Tem o cara ali também. Aff. Ah. Não fiz. Não consegui nem acertar o cara. Na verdade. Então bora lá galera. Carregou aqui o game já. Outra partida. Estou em Full HD. No mínimo. Mesma configuração gráfica. Aqui acabei a outra. Agora tá chovendo. Tem esse elemento. Que não tinha na outra. Já comecei tomando tiro aqui. Deixa eu colocar aqui uma mira. Ai. Tem o cara ali em cima. Aparentemente agora. Em Full HD. O uso de placa de vídeo aumentou. Que é normal. Faz sentido. A partir do momento que você aumenta. A resolução. O uso de processador. A necessidade de processador diminui. Isso é comum. Aliás. Não sei quando que você tá assistindo esse vídeo. Se é no lançamento. Se for no lançamento. Se inscreve aí no canal. Que bala. Que bala. Se você tá vendo esse vídeo no lançamento. Se inscreve no canal. Porque logo em breve. Eu vou postar um vídeo. Explicando sobre. Como que funciona. A logística de processadores. Com placa de vídeo. Em suas diferentes resoluções. De forma resumida. Quanto maior a resolução. Menor o uso de processador. Porque a quantidade de quadros. Que a placa de vídeo gera. Naturalmente cai. A partir do momento em que eu tô. Aumentando a resolução. Na teoria. O uso da placa de vídeo. Também tem que melhorar. E o de processador cair. Nesse caso melhora. Porque o fator limitante. Tá sendo exatamente. O processador. Vamos tentar cair aqui no ponto. Tentar cair em cima da casa. Capturar esse ponto ali. Já vi que tem um cadáver no mundo. Mostrar aquela árvore. Ali. Não consigo matar. Pegaram? Pegaram? Não, pegaram não. Ali. Tá ali. Matei. Boa. Ok. Nunca duvidei. Bom, mas já que eu tô aqui parado. Vamos lá. Vamos jogar agora. Tentar uma outra configuração gráfica. Eu não vou nem jogar no médio. No low. Porque é perigoso travar tudo aqui. E fechar o game. Agora eu vou colocar em HD. Só pra vocês terem uma noção. Em HD 720p. Clicar. Mesma configuração que tava antes. Parou. Ó. O outro layout do MSI Afterburner ficou gigante, né? Gigante. E vamos ver. Ó. Tacha de quadros. Olha que interessante. 43 FPS. Aí temos. Coloca aqui. Bom, galera. Agora eu coloquei em HD. Tá? Vou mostrar aqui a configuração pra vocês. Mas antes, vamos dar spawn aqui. No... Na zona. Ver se consigo camperar. Ahn... Tem gente ali, ó. Vai pressão aí. É um toco de arma. Então vai chegar no play. E... Muito stuttering. Muito, muito stuttering. Tá tentando acertar uma bala ali. É histórica, né? Esses caras já tão... Já me cercaram aqui. Aff. Bom. De qualquer forma. Vamos. Colocar aqui. Não vou pegar. Mas ele vai estar ali em cima. Eu já sei que ele tá ali em cima. Eu já vou dar a volta. Vou ter... Uma... Vantagem. Matei. Matei. Fácil. Nunca duvidei. Nunca duvidei. Bom. Vamos analisar aqui as taxas. Como aquelas estão funcionando. Basicamente, a partir do momento em que eu diminuí. De Full HD para HD. A gente teve um... Uma diminuição no uso da placa de vídeo. Porque no que me pareça. Que é normal, né? Porque a partir do momento em que você tem... Uma resolução menor. O peso do quadro, ele também diminui. Tá pegado. E o cara... O cara vai me matar de novo. Nossa, muito stutter. Meu amigo. Mas eu tento tentar acertar ele assim. Meio que no predict. É. Não tem nada. É uns elementos bugados na tela, né? Porque é normal. Porque o jogo não consegue processar direito. É o que eu posso estar recebendo. Quando eu tomar uma área meio aberta assim. Fica até melhor. Do que jogados fechados. O jogo tem muita gente. Bom, galerinha. Tô jogando aqui já há algum tempo. Em HD. Aparentemente foi a melhor opção que eu consegui achar. Tá? Foi o que ela teve uma melhor estabilidade. Tá? Mas esse cara aqui vai finalizar o vídeo. Boa. Boa, boa. Finalizar em grande estilo. Bom, mas é isso, tá? Quais as minhas considerações do jogo? Aparentemente o BF2042 tá bem legal. É um jogo que tem muito futuro. Mas tem que rodar, né? Então, e não vai ser qualquer hardware que vai rodar ele. Eu acredito que quando lançar o game ele vai ter melhores otimizações. Vão ter patches, vão ter drives melhores pra isso. E o desempenho, até nesses hardwares mais antigos, vai melhorar bastante. Mas no momento, se você estiver pensando em rodar com hardware igual o meu. Que é o i5 do i7 e é o meu 1060. Pra menos, não recomendo. Mesmo no lançamento. Porque é um jogo competitivo. Você não vai querer rodar a 30 frames ou com uma suscelação que nem tá tendo aqui nesse vídeo. Então, o que eu recomendo? Se você tem uma 1070 pra cima ou com um i7 de nona pra cima. Aí eu acho que você já consegue ter uma experiência mais interessante no dia do lançamento. Mas, pro vídeo de hoje, é isso, tá? Melhor configuração que eu achei. Low HD. É isso. Uma média de uns acima de 30 fps. Uma média de 40 fps. Claro que eu tô gravando com Shadowplay. Então, tem aquela oscilação normal. Muito stuttering, tá? Então, um upgrade que eu recomendo. Mesmo que você utilize uma 1060. Com certeza. Processador e 16 GB de RAM é obrigatório. Bom, mas eu vou agradecer muito a sua participação. Eu vou agradecer muito por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você puder se inscrever e deixar o seu like, me ajuda muito. Eu tô sempre trazendo novos conteúdos, análises, testes, comparativos e análises de tudo relacionado ao PC Game e à tecnologia em geral. Tá? Clica nesse vídeo aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do material que eu fiz pra você. E deixe seus comentários. Te vejo na próxima. Tchau!